Jesus Jesus margin Felix Juan Ano Juan 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 job Obrigado, eu não ando mais sozinha Hoje eu sei que só Jesus é sua solução Obrigado, eu não ando mais sozinha Hoje eu sei que só Jesus é sua solução Jesus, Jesus Jesus, Jesus Obrigado, eu não ando mais sozinha Hoje eu sei que só Jesus é sua solução Obrigado, eu não ando mais sozinha Hoje eu sei que só Jesus é sua solução Obrigado, eu não ando mais sozinha Hoje eu sei que só Jesus é sua solução Obrigado, eu não ando mais sozinha Obrigado, eu não ando mais sozinha Obrigado.